Olá gente linda, tudo bem com vocês? Gente, olha o que temos aqui em frente à minha casa. Uma preguiça, olha que coisa linda, tadinha. Ela subiu pela árvore e foi para o fio. Aí agora ela está tentando chegar na outra árvore para poder ela voltar para a floresta. Olha gente, que coisa mais linda. Já é a segunda vez que ela aparece aqui em frente à nossa casa. Ela sempre está aqui no bairro. Ela mora nessa floresta aí. Ela está sempre aqui dando o ar da graça dela. Todo mundo do bairro aqui ajuda a tomar conta dela quando ela aparece. Não deixa ninguém tacar pedra, jogar pau, né? Que criança sabe como é que é, né? Aí os adultos estão sempre preservando por ela, sempre olhando, sempre alguém por perto quando ela aparece. Aí deixa ela à vontade, deixa ela fazer a parte dela, né? Da natureza dela. Então ela está indo ali, ó. Está conseguindo. Ela vai chegar lá no pé de manga para passar para o pé de manga. Porque essas árvores que estão aí próximas, ela não está tão próxima para ela subir. Aí o pé de manga lá tem um galho que está próximo do fio. Aí ela vai conseguir subir lá no pé de manga. Mas ela é muito linda, muito fofa. Dá vontade de carregar para casa, gente. Ela é muito gostosinha. Olha que coisa linda. Até porque está um pouquinho... Apesar de ser perto da minha casa, mas o meu zoom não é tão bom assim para mostrar para vocês. É melhor. Mas ela é muito fofa. Tudo que Deus faz é perfeito, né? A natureza é uma coisa, assim, incrível. Olha, é cada animais, é cada planta. É cada detalhe que a gente vê, assim, a mão de Deus. Em cada coisinha, assim, a gente fica, assim, admirável, né? As maravilhas que Deus faz. E perdi ela. Cadê? Peraí que eu vou achar. Aqui. Achei. A maravilha, assim, que Deus faz. Foi tudo detalhado, assim, tudo... Peraí que eu perdi de novo. É como está com o zoom e eu acabo perdendo. É... As coisas que Deus faz é tudo perfeito. Gente, eu vou parar de gravar aqui, mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Obrigado.